Fala pessoal, aqui é o Leonardo do canal Fisicamente, um canal sobre notícias científicas, atualidades, tecnologias e uma videoaula uma vez ou outra. Bom, nos últimos anos nós temos acompanhado na mídia um certo frenesi para chegar a Marte e mesmo voltar à Lua. Bom, isso, e temos vários projetos e alguns anos, talvez 10 anos, que isso se concretizará. Mas agora, a bola da vez, é uma das luas de Marte, chamada Phobos. Lembrando que Marte tem duas luas, dois satélites, uma chamada Phobos e a outra se chama-se Daemons. E, simplesmente, Japão e França querem levar uma, não uma expedição, mas assim, pousar um módulo em Phobos, uma das luas de Marte, pousar lá, coletar certos materiais, trazer para a Terra e estudá-los. Bom, uma vertente aí, né, das ambições espaciais. Esse tratado foi um acordo, né, foi assinado entre Japão e França e a ideia é que em 2024 essa missão se concretize, né, vá lá para Phobos, pegue lá os materiais, volte para a Terra e o pessoal estude. Com isso, a ideia é tentar, digamos assim, entender a formação dos satélites de Marte, enfim. E, bom, sinceramente, eu não sei qual é a relevância disso. Os satélites de Marte? Assim, nós já temos aí os satélites de Saturno, né, ou encédulos, enfim, potencial aí de vida iminente. O próprio planeta Marte em si, daqui a pouco a galera está indo para lá, os humanos, né, nós, terráqueos, estaremos lá tomando Marte, né, nós fazemos isso de muito bom, né, muito bem, tomar as coisas sem pedir licença. Agora, Phobos, um satélite de Marte, eu não sei se isso é válido, sinceramente. Bom, para a ciência, obviamente, é válido, mas eu acho que há projetos, talvez, mais ambiciosos, talvez mais, digamos assim, produtivos para a humanidade. Por exemplo, sei lá, investir na própria colonização de Marte, ou para a Lua, enfim. Mas, Lua de Marte, só para ver como ela foi parar lá, como se tornou um satélite de Marte, sei lá, bom, enfim. Bom, o fato é que em 2024 está previsto que essa missão se concretize. E aí, olha só, a sonda deverá depositar um pequeno módulo de aterrissagem em Phobos, lembrando que Phobos tem aproximadamente 27 km de antro, uma lua bem pequena, e trazer à Terra uma amostra que permitirá fazer milhares de análises. Então, está aí, mais uma missão, agora Japão e França estão firmando um acordo para que em 2024 partam para Phobos para pegar algumas amostras, trazer para a Terra e descobrir por que esses satélites estão lá orbitando Marte. Bom, é isso. Sei lá, eu acho que isso poderia... não sei. Então é isso, pessoal, o que vocês acham? Se inscrevam no canal aí, deixem o like no vídeo para ajudar o nosso trabalho, e que tal assistir esses dois vídeos que eu vou recomendar para vocês? Nos vemos em breve.